Pois é, Stick Drift para cima vai ser algo que vai simplesmente assombrar a gente por uma quantidade de tempo até eu conseguir arrumar isso, que acredito que realmente vai demorar uma quantidade de tempo. Vamos para o centro e vamos utilizar a Rouge hoje enquanto eu sofro para navegar os menus aqui. A propósito, aparentemente, Gear 2 é o que é considerado o modo normal desse jogo, que... Ok, então... Cian Bell Tower Zone. Isso não é coisa de before ou after the sequel, eu nunca realmente sei quais razes estão e quais, eu não tenho ideia. Mas vamos ver se isso aqui é bom ou não. Eu simplesmente estava tentando seguir em frente, pensando que... Oh... Meu Deus! Ah, que início absolutamente incrível. Ahn... Yeah, nós temos Japão Drone and Base aqui. Ok, quer saber? Três velocidades. Pelo menos isso me leva pra cá. Ok, me dê um jackpot. Obrigado por isso. Isso... Uou! Eu tô super em primeiro e eu fui ali pra trás. Ahn... Então, não estive mais primeiro. Ok? Para cima ou para frente? A resposta é para frente. Ahn... Eu fiz para cima, mas... Tava meio difícil determinar qual era a melhor coisa de se fazer. A gente tem curvas e curvas e curvas. Isso aqui é uma fase longa. Não há dúvida sobre isso. O... O Teccado ali é algo que parecia ser uma boa ideia, mas não era mais... Ah, qual é? Knuckles! Ficando rápido comparado a mim ali. Ahn... Ok, para frente a gente vai. Ok, não esperava que o... O quê? Que o Knuckles simplesmente caia ali e ele se recuperou ali misteriosamente. Novamente, o rubber banding desse jogo é completamente absurdo. O quê que... Ok, o que foi isso? O que foi isso? Por que aquilo é algo possível de acontecer? Que raios, design? Ahn... Isso não... É o que eu realmente queria, mas... Ok. Isso acabou sendo o que eu realmente queria. Ok, agora a gente tem o retorno disso. Acho que é melhor manter o boost para aqui. Yeah! E eu vou ficar em primeiro se eu for suficientemente inteligente. Ok? E é por isso que o Knuckles tinha me ultrapassado ali. Ah, isso já começou de uma maneira completamente caótica. Mas tudo bem, vamos em frente. O Knuckles vai ser o rival aqui, como eu imaginei. E Quartz Quadrant é a fase que nós seremos. Ok, tudo bem. Qual música que vai tocar? Versão americana ou versão japonesa? Boa pergunta. Lastamente... Ok, versão japonesa. Quartz Quadrant é uma das fases cuja versão americana da música é plenamente aceitável. A quantidade de obstáculos. Obrigado, Shadow. Ele nem realmente conseguiu me ultrapassar ali. Ring Sting é péssimo. Ring Sting é realmente péssimo. Quem está olhando para o canto inferior esquerdo da tela aqui? A resposta é ninguém. Bem, ninguém fica olhando para o canto inferior esquerdo da tela. Portanto, é simplesmente pego de surpresa nessas ocasiões. Ok, ok. Tudo bem, vamos em frente. Aparentemente, personagens leves são os maiores beneficiados por Grid 3. O que é algo, certamente... Eu... sei lá. Acredito que as coisas mais fáceis que eu tive até então foram com personagens pesados. Mas tudo bem. A Rouge simplesmente é média aqui completamente no centro. Bom, não completamente no centro, mas próximo o suficiente. Gente, não sei se era melhor ou pior eu ter ido para lá, mas isso foi lento demais para mim. Meu, o que é que... O que exatamente a Horta estava usando para ir tão rápido ali? Eu não sei. Está todo mundo simplesmente a milhão e eu estou aqui jogando perfeitamente, razoavelmente. E isso não... Ok. Com a exceção disso, e eu estou sendo detonado. Ok, me dê invisibilidade. Era isso que eu queria, era isso que eu precisava. Eu sei que eu estou me desacelerando ali em algumas ocasiões. Tchau, Shadow. Você não merecia isso. Ok, você merecia isso por ter me derrubado naquele momento. Eu não esqueci. Deixa para lá completamente. E eu acredito que isso foi um desastre. E, sei lá, eu acho que a Rouge é um pouquinho mais escorregadinha do que o que eu estou acostumado aqui. Tipo, eu simplesmente não sei fazer aquelas curvas de uma maneira rápida, com aqueles obstáculos no meio do caminho. Isso é o que me detona. Enfim, isso foi um péssimo início. Isso foi péssimo dos péssimos, mas... Ok, paciência. Foi o que ocorreu. Espera aí, eu preciso de itens. Ok, isso é válido. Isso é plenamente válido. Vocês viram o que quase aconteceu ali comigo? Ok. Eu, sinceramente, não sei o que era para ter acontecido ali. Eu bati num cristal e eu fiquei completamente sem realmente entender nada por alguns instantes. Isso está pior. Isso está definitivamente pior. Mas, ok, talvez, se eu ficar gigante, isso pode ser um tremendo auxílio, que, no momento, não parece estar aparecendo. Ok. Finalmente. Demorou um pouquinho, mas... Talvez eu consiga... Meu? Ok, finalmente apareceu alguém aqui na frente. Sim, simplesmente gacha-anéis, gacha-anéis. Ok. Aqui... Ok, sacanagem colocar molas ali. É completa sacanagem colocar molas ali. Como é que, exatamente, você consegue passar por ali rapidamente? Tipo, ou você tem que utilizar, né? Se eu quiser saber, tanto faz. Isso aqui é, provavelmente, o combo mais poderoso de itens que existe neste jogo. E, ok, já estou em quarto. Já me dei uma recuperada. Rival em frente. E, ó... Quer saber? Jaws pode ser... Útil aqui. Não... Não pode. Ok, tudo bem. Aqui você realmente tem que ser, tipo, meio devagar... Não! Tudo menos o peão. Ah, paciência. Try! Ok. Esse atalho é inútil. Ele simplesmente não serve. Oh, invisibilidade. Ok, talvez eu consiga... Talvez eu consiga... Não estou consigo. Tipo, eu não estou entendendo como eu estou tão consistentemente para trás nessa fase. Tipo, eu não estou sendo nem completamente cateado, nem nada. Eu só estou confuso. Ok, não solte cedo demais. Tipo, olha só para aquilo. Como aquilo me levou para quinto. Aí ele no início. Agora o oitavo. E, tipo... É exatamente por isso. Oh, eu detesto como você fica com uma roleta lenta aqui. Ok. Não sei como aquilo ocorreu. Mas estou grato que ocorreu da maneira que ocorreu. Ah, e eu estou incesto. Novamente, realmente... Ah... Não sei. Tipo, olha só para isso. Olha onde o Knuckles está. Isso é completamente... Oh, eu estava confundindo o Knuckles com o Mecha Knuckles em muitos momentos. Mas... Sei lá, isso parece como algo no qual está simplesmente quebrado alguma coisa. Ok, choque para vocês pelo cidad... Filho da mãe. Esperando para me atingir ali. Cirurgicamente. Invencibilidade é o que eu queria. É o que eu precisava. Tipo, todo mundo está... Mãe... Olha, é sacanagem como você pode ser atingido enquanto você está invencível. Ok, temos o item mais inútil do jogo aqui. Tá bom. Procure. Que só me deixa mais lento. Ok, aqui eu estou mais rápido. Não, não estou. Eu não entendo o funcionamento desse bendito peão. E eu estou em último de novo. O que está acontecendo aqui? Turquoise Hill... O retorno... Porque... É o que parece. Meu Deus. Não dá para me recuperar. Todo mundo está, tipo... A milhão. Constantemente aqui. Eu acho que gastando anéis o tempo inteiro. Enquanto que... Eu não estou nessa situação. O oposto disso. E eu posso conseguir uns boosts ali. Mas isso não me deixa nem... Parcialmente próximo de... Jogo não me exploda assim. Não faça eu perder tão cedo. Uma vida. E eu acho que, tipo... Aquilo contou. Eu acho que aquilo contou. Oh, eu estou irritado. Eu estou irritado com... O que está ocorrendo aqui. Que eu, sinceramente... Ok. Como exatamente o Shadow... Estava rápido o suficiente para me atropelar ali? Eu não sei. Ok. Os cristais aqui são puramente decorativos. Bom saber disso. Que não era algo que eu tinha compreendido. Ok. Tudo bem. Eu estou numa situação melhor. Não é uma situação ideal, mas é uma situação melhor. Eu não sei se cair ali. É bom ou ruim, mas... Está valendo. Ok. Todo mundo aqui é a milhão. Meu. Shadow e Knuckles simplesmente estão indo. Tipo... E o Knuckles... Não é nem... Alguém que tem velocidade máxima alta demais. Sei lá. Para mim isso parece com todo mundo trapaceando. Eu acredito que aquilo foi o level design do jogo trapaceando contra mim. Porque eu estava em grande vantagem. Então a vantagem desapareceu completamente. Oh meu Deus. Consegui fazer... Você não deveria poder se atingir com aquilo. Só dizendo. E agora acredito que é tipo... Impossível eu me recuperar aqui. Porque a única coisa que eu posso fazer é ir rápido. Mas ir rápido aqui não é exatamente algo que vai compensar qualquer coisa. Considerando que todo mundo está indo brutalmente rápido. E é insano que aquilo pode te atrapalhar mesmo quando você está invencível. Ok. Sétimo lugar. Yahoo. Qual é? Se eu tivesse pelo menos encolhido todo mundo, eu teria uma chance melhor. Uuuuuh. Ok. Ok. Eu compreendo. Tem coisas esquisitas ocorrendo aqui. Tem coisas muito, muito esquisitas acontecendo aqui. Ok. Aquilo foi preocupante. Não há dúvida sobre isso, mas está valendo. Ok. Também... Sai para lá. Quer saber? Tanto faz. Eu estou em quarto. Tipo... E é, eu sei. Eu entendo as esteiras. Eu entendo como elas funcionam. Mas... Sei lá. Não deixa de ser sacanagem. A culpa é sua, Knuckles. Sobre o que aconteceu. Ainda bem que eu fui para a esquerda ali. Ainda bem que eu fui para a esquerda ali. Se eu não tivesse ido para a esquerda ali, teria sido um desastre. Uuuu. Ei, falando em desastre. Tipo... Eu não estou fazendo nada de errado aqui. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou em sexto. O que está acontecendo? Tipo... Será que eu selecionei Master por acidente? Isso é uma possibilidade que existe? Eu não sei. Mas ok. Tipo... Olha, outra coisa. Se você estiver leve. É... Ali não há muito o que você possa fazer naquelas situações. Super... Não é legal. Mas... Ei, paciência. Eu... Ok. Item... Estou dizendo. É sempre o terceiro item que eu reajo e aperto. E é tipo... Sempre o terceiro item que é inútil. É incrível. E aqui eu somente perdi mais posições comparado aqui. Eu não sei o que fazer. Eu sinceramente não sei o que fazer. De novo? Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Eu constantemente coletando o terceiro item. E é... Desse jeito eu não vou mesmo não. Tipo... Eu estou usando o anel e... Ok. Eu consegui muito mais velocidade ali. Então... Tails Doll. Graças ao poder maligno de Ring Sting. Me atingiu. Ok. Isso... Isso é mais uma tentativa que se foi. Meu. E alguém... Tipo... Provavelmente pensaria... Oh. Quartz Squadron. Certamente seria a fase favorita da Rouge. Porque tem cristais em todo lugar. Quartz Squadron não é particularmente valioso, mas... Bom, pra falar a verdade... Diamantes também não são particularmente valiosos. Só imbecis que realmente insistem em... Diamantes verdadeiros. Como se de alguma maneira... Diamantes artificiais não fossem diamantes verdadeiros. Considerando que eles são baratos e são ideais. Idênticos. Olha... Pessoas burras são burras. Isso... É uma verdade inegável. E tautológica. Eu acho que... Parte disso aqui é pra funcionar estilo rubber banding, mas... Não... Quer saber? Eu acho que isso aqui é simplesmente uma fase onde... Se você tiver alta velocidade... Você está em vantagem... Se você não tiver... Você está em... O que que o Nuggles fez ali pra ir tão rápido? Oh yeah! Ele tem itens de trapaça. É claro. Tipo... O negócio do... O negócio do French Kytans, especificamente dado pra CPU, é algo que permite que, tipo, consiga... Sei lá, invencibilidade ou coisas parecidas, enquanto... Enquanto... Absolutamente isso não é algo que você deveria ter... Isso é sacanagem. Isso é simplesmente algo que... Tá em quarto, já é uma grande vantagem aqui. Tipo, se eu terminar em quarto, isso vai ser um grande sucesso. Eu desesperadamente aperto o botão pra ganhar invencibilidade, mas não. Eu tinha uma chance. Basicamente, o que isso significa é que, tipo... O jogo me dá... Os meios de me recuperar... Só que, graças ao bendito do peão... Na prática, eu não tenho. Isso é... Isso é... CBT. Isso... É definitivamente horrível. Oh... Ter escolhido a Rouge pra essa Copa não foi uma boa decisão. Isso não foi sequer remotamente uma boa decisão. Ah... Eu não sabia... Daquilo... Tipo... Ok. Ah, tem algo que te dá velocidade ali. Ok, legal. Legal que eu fechei a curva cedo demais. Ok, me deu um item bom. Ok. Isso... É um item bom. Não é a melhor coisa do mundo, mas, inegavelmente, é um item bom. Ok, me deu um jackpot. Por favor, obrigado. Obrigado por jackpot. Vamos seguir em frente. Mas... Recuperação... Eu não sei não, meu amigo. Não sei não. Ok. Tá em quinto. Ok. É sempre o terceiro. É consistentemente o terceiro. Ok. Agora, sabendo como funciona isso aqui, talvez eu tenha chances melhores aqui. Ah, eu consegui o item mais inútil que o jogo poderia ter me dado ali, mas talvez eu consiga algo melhor aqui. Ok. Acredito que isso é algo melhor. Tipo, como exatamente eu vou alcançar todo mundo aqui? Eu tô em sexto aqui. Ah... Ok. O polvo tá em miniatura ali. Isso... Isso é tremendo. Isso é simplesmente algo tremendo, que é uma ajuda grande. Ok. Agora vamos... Ah, é tão fácil. Basicamente, o jeito que os controles funcionam é algo que favorece uma catástrofe desse tipo. Ok. Ter atingido o Knuckles daquela maneira foi algo que me deixou bastante satisfeito. Ok. Quer saber? Peão. Eu tô em sétimo! Quinto! Tipo, na última curva. Simplesmente... Ups! Quinto! Porque os outros tinham itens overpower. Tipo... Isso eu acho que é algo que tem a ver com o mapa também. Porque eu tava jogando em off e tipo... Withered Shadow, basicamente com alguns personagens, era tipo... Impossível terminar em primeiro, a não ser que você tivesse tido uma grande, tremenda sorte com RNG. Tipo... De uma maneira que chega a ser absurda. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Tem... Tem um certo favorecimento... Ok. Tem um certo favorecimento aqui. Tipo, olha só... Quem conseguiu... Quem tava lá pra trás e tinha um item bom, passou pela frente de todo mundo. E eu não tenho contra-jogo nessas situações. Eu sou simplesmente a vítima de um sistema que não favorece quem está lá na frente. Tipo, basicamente, o fato de eu estar jogando bem me impede de poder vencer. Eu acho que isso é uma boa maneira de resumir o que ocorre em Ring Racers. Tipo... Isso é um negócio incrível. Tipo... A velocidade ali. É exatamente esse tipo de coisa que faz eu perder. E olha só, vocês viram ali o... Teusol gigante ali, preparadíssimo para causar algumas catástrofes. E aí, Deus... Simplesmente me transformo numa bola de pinball. Quer saber? Eu... Não sei mais o que dizer. Ok. Milagre aqui. Talvez. Talvez. Definitivamente, talvez. Sai pra lá. Segundo lugar. Exatamente o que eu disse. Você precisa de um item bom. É culpa do design do mapa não ser adequado com a fase. O que... E eu não sei exatamente como exatamente eu corrigiria isso, mas quer saber? Tanto faz. Vamos. Vamos em frente. Vamos. Em frente. Vamos. Em frente. Alguns desses... Ok. Aquela prisão tá um pouquinho animada demais. Indo de um lado pro outro. Foi bom ter eliminado ela naquele momento. Ok. Agora tem um alvo ali em cima. Tem um alvo aqui. Não tem mais. E... Peraí. Só isso? Tão rápido? Tão rápido. Ok. Tem alguns desses mapas que são muito mais fáceis do que os outros. Meu. Esses são mapas de... Ah... Esses são... Oh! Ah! O quê? Como assim? Ah! Eu estava completamente despreparado para aquilo ali. Que maneira absolutamente insana de você iniciar uma fase. Ok. Tudo bem. Nós temos molas. Nós temos molas. Eu tenho que vir aqui. Uh! Ok. Aquilo foi meio que um milagre. Isso aqui vai ser uma fase cheia de curvas, não é? Ah... Oh, não! Mas é basicamente, eu só consegui Rank S na segunda Copa do Jogo, nesse modo... Ah! No... Vicious. Ah! Teto! Só consegui... Ah... O Rank S no Vicious, porque... Ah... Eu não sei realmente dizer, ok? Sabotagem. Autossabotagem absolutamente acontece aqui. E a gente segue. Ah! 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 Quer dizer... Sacanagem que você pode se atingir daquela maneira. Eu pensei que tivesse um buraco, porque tem. Mas aquilo é sem. Quer saber? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô cada vez menos sem compreender o que está acontecendo aqui. Mas tudo bem. Os rivais estão caindo e a gente segue em frente. É isso que importa. Ok. Tem pelo menos setas dizendo ali o que é pra gente fazer. Ah... Quer saber? Segundo lugar aqui. Oh! É plenamente bom. Ou especialmente... Quer saber? A água não me favoreceu ali. Ok. Tudo bem. Ah... Se acostumar com isso aqui... Ok. Yeah. Lembre-se. Isso aqui era uma fase que te jogava para frente constantemente. E... Yeah! Isso foi justo. Completamente justo. Ahn... O design do mapa é correspondente a como isso aconteceria. Ok. Eu estou sem nada ali, mas o Knuckles caiu ali embaixo e facilmente se recuperou. Peraí, não. Aquele é o Red. Então deixa pra lá. Ok. Eu estou fazendo muitos Drifts curtos aqui. O que certamente não é algo bom. Oh! Yeah! Isso, no entanto, foi algo bom. Ok. Muitos anéis. Muitos anéis. Muitos anéis. Eu sabia que aquele era o pior momento. Terceira volta. Meu... Isso acabou comigo ali. Talvez eu consiga fazer Wave Dash o suficiente. Ou... Ahn... Terceiro lugar é inaceitável porque significa que o Knuckles... Hmm... Ok. Ok. Isso foi um tremendo do quase... Ahn... Bom saber que aquilo não está bloqueado. Ahn... Isso vale um monte. Ahn... Ok. É isso que tinha acontecido com o Knuckles ali. Honestamente, eu não sei como e porquê, mas... Ahn... Foi absolutamente o que tinha acontecido ali. Ok. Tudo bem. Muita calma. Nessa hora, a música Jack 2 foi alterada a propósito. Ahn... E aquilo foi uma frase completamente coerente de que vocês estão falando. O que eu queria dizer é que, com o Reset, isso foi para a música alternativa. Que era a música Jack 2, de Aqua Tunnel. Qual é? O que era para ter acontecido ali? Era o oposto do que aconteceu. Ahn... Knuckles está preparado, cheio de tapas... Sai para lá. Sai para lá. Eu preciso de anéis. Eu não quero... Ahn... Nada daquilo. Ok. Eu... Talvez deveria... Ahn... Fazer drifts mais longos, considerando os benefícios. Ok. Viu só? Olha... Olha os benefícios ao qual eu tinha me referido. Eu acho que o Knuckles explodiu. Ahn... Bem feito. Merecido. Ok. Simplesmente break. Ahn... Tá bom. Tá bom, Whisper. Aquilo foi completamente natural. Ahn... Um ser humano também não ficaria... Teria passado por aquilo sem hesitar. De uma maneira completamente natural ali. Eu deveria ter utilizado anéis já. Olha só! Olha só o Knuckles casualmente trapaceando ali. Ahn... Ahn... E eu sei. Normalmente... Dizer... Oh, o jogo tá trapaceando contra mim, etc. É quando você é ruim, etc. Mas lembre-se. Isso aqui é Ring Racers. É verdade. Ok. Knuckles. Oh... Isso é péssimo para mim. Isso é péssimo por aí. Oh, sério? Ele não foi atingido? Cadê ele? Knuckles? Ahn... Ok. Legal. Realmente legal. O Red me ultrapassando ali. Ahn... Cheguei em segundo. Novamente. Eu aceito esse segundo lugar. Eu aceito esse segundo lugar. O Knuckles tá ficando com uma vantagem. Aqui o que me preocupa. Mas... Se ele ficar em terceiro ou menos... Ahn... Dá um jeito. Ei, Water Palace! Essa é a fase na qual você... Não, não é. Não, não é. Eu não sei por que eu tô afirmando isso. Ahn... Tanto faz. Tem... Tem... Tem fase de mais do Sonic Rush original aqui. Ahn... É, pelo menos tem fase de Rush Adventure aqui, mas... Continua tendo fase de mais de Sonic Rush aqui. Ahn... Isso aqui é um monte de... Fases que, tipo... Especificamente me desfavorecem... Utilizando a Rush, não é verdade? Acredito que as chances... De isso ser verdade são altas. Olha... Você podia simplesmente... Ah, deixa pra lá. Tanto faz. O jeito que demora um tempinho pra você regenerar ali o... Tempo é um problema. Tem um monte de fase de água aqui também. O que é o meu fraco. Ahn... Preocupante. Ah, qual é? Como eu poderia ter... Me recuperado daquilo? Eu tava reagindo ao passado ali. Ahn... Definitivamente... Ahn... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Ahn... Ok, tanto faz. Isso tá... Pelo menos aparentando ser menos mal... Do que aquilo. Ohn... Quase peguei a invencibilidade ali. Ok. Ahn... Basicamente o mapa... No qual... O mapa? Ahn... Os itens que te deixam você pegar... Em terceiro... Ahn... O peão... São... Exatamente... Os que permitem invencibilidade, não é? Oh, kuaué! Eu vi a invencibilidade. Ela estava ali... E ela se foi. E eu não sei se eu vou conseguir... Olha só. Vocês viram? Eu apertei... Um monte de vezes... O botão... Não foi um monte de vezes. Tanto faz. Isso pode ser o suficiente... Para eu chegar em primeiro. Ok. Não custa em quarto. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho... Eu vou só dizer isso. Isso... Ahn... É basicamente o que eu esperava que todas as copas fossem aqui. Mas... Olha... É... É meio que incrível. Ahn... Eu imagino que tipo... Se eu simplesmente tivesse decidido... Ok. Não. Deixa eu... Ahn... Sair. Deixa eu... Sei lá. Utilizar o Mecha Sônica. Que eu teria uma facilidade tremenda. Comparada a utilizar a Rouge. Ou sei lá. Utilizar um personagem... Ou... O que o jogo diz que... Ok. Como todo mundo me ultrapassou ali. Eu não vi um caminho alternativo. Mas... Tá de boa. Jaws são tão inúteis nesse jogo. O que é extremamente esquisito. Considerando... Ahn... O quão injusto... Esse jogo é por design. Tipo... Oh meu Deus. E a que cada... Te extra desfavorece... Quando você está debaixo d'água. Que... É... Certamente algo. Ok. Yes. Obrigado. Isso... É... Tudo... O que... Eu... Precisava. Sai por... Mas hein? Te protege contra a invencibilidade? Oh. E ela me ultrapassa. Ok. Tá bom. Knuckles tá tipo... Ok. Estava super lá na frente. Aí foi vítima de alguma coisa. Pelo que parece. Bom. Peraí. Isso aqui funciona da mesma maneira que... É tipo uma forte velocidade. Talvez. Certamente talvez. Ok. Eu consigo ultrapassar o Knuckles. Ok. Vamos lá Knuckles. Eu tô quase... Te alcançando. Seria ideal... Ok. Ok. Eu tinha todas as chances do mundo de evitar que isso acontecesse. Ok. Ok Knuckles. Você... Ok. Se... Quem... Ok. Mecha Knuckles. Acabe com... E aí é. Se você chegar em primeiro aqui, isso vai ser plenamente algo aceitável neste momento. Yes! Ok. Passei na frente do Knuckles. Isso é o que importa. Não tô conseguindo muitos anéis no final ali. Mas pelo menos a gente está empatado agora. A última pista é a última pista que vai determinar tudo. Ok. Agora... Quarticle Thrill Arch 2... Me deixa... Realmente confuso... Sobre o que fazer aqui. Isso é um mapa diferente. Certamente. Ok. Tudo bem. Deixa eu simplesmente dar uma volta aqui pelas beiradas primeiro. Porque isso parece me favorecer e o resto é o resto. Ah... Yeah! Aquele... Quer saber? Oh! Ok! Os bloqueios ali que existem, eles são mais pro modo de batalha, na verdade. Ok. Isso retira uma das dúvidas que eu tinha sobre isso aqui. Uh-oh! Isso não é bom. Isso não é bom. Ficar nessa situação. Não é bom. É gacha bom. Exceto que aquilo foi incrível. Do ponto de vista de sorte. Ok. Só falta... Só falta... Você. Ok. Foi bem tranquilo. Muito mais tranquilo do que eu imaginei que seria. E agora... Final Fall. Oh! De Sonic XG! Oh! Isso... Isso é incrível. Espero que a música seja realmente os créditos de Marvel vs. Capcom como é no original. Sonic XG que ainda não foi lançado e ainda é um remix aceitável. Que ainda não foi lançado apesar de já ter sido parcialmente vazado uma versão, mas que ainda vai ter uma outra versão final eventualmente por desenvolvedores que, como certamente foi mencionado nos comentários pelo Kamijojo em algum momento passado. Não foi lançado dos quais ele não gostou por razões. Ok. Ok, por que a Amy tão... Quer saber? Troca equivalente. Mas tanto faz. Realmente gostando do level design do mapa? Gosto. Oh, Knuckles! Eu acho que vai terminar cateado aqui. Isso é ideal. Whisper... Ela meio que bateu ali de maneira a perder velocidade. Ok. Obrigado pelo bonk ali. Isso foi uma ajuda tremenda. E não havia muito o que eu poderia ter feito sobre aquilo. Simplesmente... Uh-oh. Knuckles! Ah... Knuckles se aproximou e tá preparado pra me destruir ali. Olha só, ele carregando aquele insta-weave com vingança e sangue em si. Oh, tem um caminho alternativo ali. Huh. Ok, eu acho que isso explica alguma coisa. Algumas coisas. Ih-oh. Ok. Não, Knuckles. Knuckles. Você é quem não pode... Você não pode, Knuckles. Você não pode vencer aqui. Uou! Como assim ele foi tão na frente ali? Ah... Tô na frente do Knuckles. Ok. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Não aconteceu aí pra sexto. Eu extremamente não sei o que aconteceu, mas... Ok. Esmeralda. Qual é a dessa fase mesmo? Espera aí. Isso aqui não é, tipo, a pior de todas? Acredito que sim, mas... Tipo, isso aqui não foi uma fase que eu acabei eventualmente aprendendo? Acredito que sim. Então, ok. Se a gente passa por aqui, arremessa o tubarão. Tá, tá. Tudo bem. Eu... Compreendo. Oh, yeah! Isso aqui é... Ok. Fase na qual... Você tem que fazer um zigue-zague ali. E deixar os tubarões atingirem. O que não vai acontecer sempre, porque aquele errou. Ou sim! Com o segmento do absoluto ódio que é capaz de te matar. E não matou ali, o que me deixa grato. Ok? Vamos rápido. Ok. Partida. Espera aí. Eu acho que isso é eu vencendo de primeira. Para compensar absolutamente tudo. Sim. Sim, isto é. Eu... Simplesmente... Estou grato... E feliz com esse acontecimento. Ok, isso aqui foi... Uma das piores... Em termos de... Sorte. Mas... Com reinícios suficientes... Eventualmente você vence. Isso exige uma paciência insana. Aqui. Que chega a ser absurda. É Shrink Up? É Shrink Up. Que a gente tem que fazer depois. Eu simplesmente... Perdi... Parcialmente... Minhas... Orientações com o mundo. Espera aí. Não. Quero trocar... Personagem. Vamos? Vamos utilizar... O... Vamos utilizar o Monster Boy. Vamos utilizar o Monster Boy. Já é mais... Mais pesado. Portanto... Isso significa que... As coisas ficarão melhores aqui. Haunted Ship! Nós temos mais fases do Sonic Rush aqui. O jogo é realmente... Jogando um monte de fases do Sonic Rush. Adventure. É claro. Eu não vou chamar isso aqui de... Sonic Rush normal. Porque... Não é. É a sequência. Mas... Tudo bem. Talvez do Jog. Ok. Isso aqui é uma fase que existia no... Sabe o Kart original. Ah... Jog. Vamos ver se... Oh... Meu... Deus. Ok. Eu meio que aprendi ali... O que fazer. Mas ok. Meu... Ah... Simplesmente... A velocidade que eu ganho com os... Mini Turbos aqui... É exatamente... O que eu desejava. O Ring Boost é melhor. Porque a minha velocidade... É mais alta. Simplesmente... Meu... Personagens médios... São personagens medíocres. Sinto muito. Tipo... Tecnicamente... Ah... A gente está... Com um personagem médio aqui. Mas... Ah... O peso é alto. É isso. O que realmente... Importa... No final. Ah... Hum... Ok. Solta aqui... Oh... Não soltei cedo demais... O botão. Isso não foi legal. Ok. Tudo bem. Desde que eu não me sabote... Uh... Aquilo foi incrível. Belo design a propósito. Permitindo que exatamente... Aquilo acontecesse da maneira que aconteceu. Ok. Às vezes o seu ângulo ali é realmente péssimo. Mas... Tá valendo. Droga! Passou tão perto. O que me atingiu ali? O que me atingiu ali? Eu não sei. Uh... Ultrapassa. Ok. Válido. Válido. Ei! Olha! A música... Simplesmente se tornou aquela coisa que é reutilizada 10 milhões de vezes. Aquele segmento... Sim. Vocês entenderam. Vocês absolutamente entenderam o que eu queria dizer. Que a música que... Até tem uma música de Toho que utiliza aquele segmento. Que em algum momento passado eu tive essa exata conversa. É uma conversa se só tem uma pessoa falando? Não. Mas... Você pode fingir. Uh... Eu já falei isso no passado e eu me confundi da exata mesma maneira. Mas isso é um primeiro lugar. Ok. Tô sentindo que isso aqui vai ser muito melhor do que o desastre que aconteceu da última vez. Ei! Robotnik Winter Zone. Uma fase notável por utilizar... Eu acho que ser a primeira instância. Do nome Robotnik ter sido utilizado no Japão. Eu não tenho certeza. Mas... Acredito que é. Uh... Não é ideal. Essa parte de velocidade... Mas... Mas, hein? Ok. Quer saber? Tanto faz... Mas, mas, hein? Wow! Não. Ok. Não imaginei que essa... Gimmick... Fosse... Afetar... O... Level Design da fase. Mas, ok. E a... Eu... Eu tô entendendo tudo. Eu tô entendendo tudo que tá ocorrendo aqui com o Level Design. Pode apostar. Extremamente normal e etc. Ok. Legal que... Aquilo foi utilizado daquela maneira. Uh... Dá um choque em alguém... Não tem ninguém perto o suficiente pra me dar choque. Tipo... É isso o que eu quero ver quando eu estou jogando Ring Racer. Simplesmente. Eu... Lá na frente. Arriscando a ser atingido por SPBs. Basicamente perfeito. Falando nisso... Existe um... Desafio no qual... Ok. No qual você tem que... Uh... Dar um choque numa SPB em Kodacon Void. O que... Tipo... Ok. Me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Basicamente... Obrigatoriamente significa... Que... Você... Precisa... Uh... No modo Grand Prix, que é o problema. Você precisa... Tipo... Ficar super em primeiro. E... Então... Dá um choque... Com... Uma coisa que tipo... Não é nem certeza... Que você vai... Vai aparecer... Na roleta. Apesar de ter chances aumentadas. Que eu sei que é verdade. Uh... Eu acho que tipo... Nem... Ó... Qual é? Nem na dificuldade original... Uh... Dificuldade original? Nem em Gear 1... Eu consegui fazer isso na tentativa que eu tive. Então tipo... Que raiz. Ó... Não me dê... Essa coisa inútil. Não é como se eu fosse... Poder utilizar isso pra ficar ok. Ainda bem... Que eu consegui algo inútil. Ainda bem que aquilo foi inútil. Porque se não tivesse sido algo inútil... Uh... Catástrofe teria acontecido ali. Isso... É... Uma certeza. Simplesmente... Aquele bumper... De Cassino Night... Estava... Preparado... Para me destruir. Completamente... Preparado. Ai... Ok... Vamos em frente. E agora... É fácil. Porque... Eu tô com uma vantagem tremenda... Ali... Sobre... Uh... Todo mundo... Ok... Isso é uma quantidade... Extremamente alta... De coisas aqui... Mas... Uh... Yeah... Se vocês têm dicas... Para... Fazer aqui... Ok... Para fazer aquele... Ok... Eu vou... Vou reiniciar aqui... Porque isso parece... Extremamente necessário... Uh... Considerando que eu só tinha uma chance... Tipo... As SPBs ali... Estão... Super bem... Preparadas... Para... Acabar com a gente... Meu Deus... Tipo... Ok... Elas só estão... Nas viradas... Não... Esse lugar está... Simplesmente... Repleto... SPBs... Em todo lugar... Você não pode... Ficar em paz... E... E... Ok... Agora... Eu vou simplesmente... Dirigir... Aqui... Feito... Uma... Avó... E aí... Isso parece... A melhor coisa... De se fazer aqui... Ok... Tudo... Viram só? Vocês viram? Viram aquela SPB? Eu vi aquela SPB... Ah... Isso são... Os ângulos... Realmente... Absurdos... Ok... O que vocês estão fazendo aqui? Eu... Não sei... Mas... Ah... Eu quero sair daqui o mais rápido possível... Ok... Eu consegui sair dali... Suficientemente... Dentro de um bom tempo... Ok... Ah... Consegui evitar aquilo... E agora... Ok... Atingi... Ótimo... E agora... Você aqui... Ótimo... Só falta aquele último... Só falta... Este... Último aqui... Meu... Conseguir medalha de ouro aqui... Deve ser absurdo... Completamente... Profundamente... Absurdo... De uma maneira que chega a ser... Ok... Tudo... Tudo bem... Tanto faz... Mais uma fase de esgoto... Nesse jogo... Ei... Espere um instante... Tem algo... Extremamente... Crashing Racing... Sobre isso... Mas... Talvez não... Ok... Essa é a segunda música... Extremamente... Semelhante... A música de... Whole Cage... Que eu... Estou escutando aqui... Ah... Isso... Pode ter sido... Proposital... Isso... Pode ter sido... Ah... Um acidente... Mas... Ok... Estou em terceiro lugar... Ficar aqui debaixo da água... Não... É a melhor coisa do mundo... Mas... Olha só... Olha só como eu estou... Tão... Rapidamente... Passando por aqui... Simplesmente... Use os personagens que você sabe usar... Use os personagens que você sabe usar... Caso contrário... Vai acontecer o que aconteceu ali com a Rush... E vai ser terrível... Oh... Não... Isso aqui não é o... O que vai ter tipo... O pior estágio especial do jogo inteiro... Eu... Acredito que sim... Ok... Legal... Passei por aqui... Ah... Quer saber... Não foi nada legal... Para falar a verdade... Como é que eu estou... Em terceiro aqui... Eu não vou questionar... Não... Essa música tipo... É parcialmente... Rogue Cage... Parcialmente... Crash Bandicoot... O que... É... Fascinante... Ok... Uh... Uh... Yeah... Eu... Absolutamente estou... Compreendendo tudo... Compreendendo tudo... Uh... Ah... Pera aí... Eu escutei um... Ali... Provavelmente significa que eu coletei... Aquela tinta... Então isso... É algo bom... Ok... Beleza... É algo bom... Ok... Horta... Sendo... Demolida... Ali... Uh... Ok... Vamos... Vamos seguir... Vamos seguir... A quantidade de anéis que eu tenho... É... Consistentemente... Uma... Coisa aqui... Eu gosto do... Dos efeitos sonoros do... Monster Boy serem simplesmente... Efeitos sonoros do jogo... Eu acho que especificamente... Não, não, não... Eu pensei que era... Especificamente... Efeitos sonoros da versão de... Turbo Graphics... Mas... Eu acho que... Não... No fim das contas... Abesgar... Mais água... Espera... Isso é água... Ou... É... Uma... Cachoeira de areia... Boa pergunta... Isso são... Cores... Interessantes... Mas... Ok... Vamos... Em frente... Aqui... Isso... Não foi bom... Ah... Ringsting... É a pior coisa do mundo... E permanece sendo... Ok... Nota mental... Ah... Cuidado com... O uso de anéis... Uau... Não me diga... Ok... Vamos... Eu... Nem tinha percebido... Que esses espinhos... Eram espinhos... Mas... Sei lá... Eu imagino que... Na segunda volta... Eu vou... Me recuperar... Tremendamente... Aqui... Só por mérito de... Ok... Tem espinhos demais... Nessa bendita fase... Ok... Como... Evitar... Tais espinhos? Eu... Sinceramente... Não sei... Ooooooo... Ok... Isso aqui é... É uma fase estilo Mount Warrior... Preocupante... Para minha situação... Certamente... Mas... Ok... Talvez os... Atalhos... Sirvam... Peraí... Eu acho que... A gente está fora da água... Acho que... Não vai ter mais água em diante... E isso... Me deixa feliz... Olha só... Essa... Recuperação... Causada por itens... Tô dizendo... Os itens são absurdos... Os itens são absurdos... Exceto quando eles não são... Não... Oh não... Tem mais água... Tudo que eu não queria... Ah... Mas... Vamos lá... Ooooooo... Como é que eu ia saber... Aquilo... Ah... Tudo bem... Tanto faz... Sem reclamação... Mais... Ação... E... Orbnot... Ok... Inútil... Mas está valendo... E agora eu estou em quarto... Ok jogo... Que tal um pouquinho de item absurdo? Ah... Isso... Não... Não é nem um pouco absurdo... Isso não é nem um pouco absurdo... E é... Quando você está em quarto lugar... Ah... Eu... Vou ter que reiniciar... Porque... Eu vou ter que reiniciar de qualquer maneira... Uau... No último momento... O jogo... Acaba comigo... Eu estou sinceramente surpreso... Eu... Eu acho que aquele quarto lugar... Não seria problema algum pra mim... Mas... Ah... Aquilo... Acaba comigo... Tipo... Ok... Uma coisa que eu percebo que acontece bastante comigo... É que eu vivo achando... Que você começa a corrida com 20 anéis... Ok... O jogo disse pra gente quicar ali... Mas... Eu acredito que aquilo não... É realmente uma grande ajuda... Mas... Ah... Tá... Perfeitamente... Ok... Ah... 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 Aquilo foi... Comédia... Sem dúvida alguma... Ah... Ok... Vamos... Ah... E a... Eu... Eu deveria ter soltado o Drift... Era isso que eu deveria ter feito... Oh... Novamente... Eu fico sem item algum ali... Isso não é algo que deveria acontecer... Ok... O peão ali... Preparado pra destruir todo mundo... Vocês perceberam... Como basicamente... Assim que a gente foi pra água... Tudo... Foi pro saco... Pois é... É... Meio incrível... Ok... Jogo... Eu tava tão distraído com todo mundo sendo cateado ali... Que eu não consegui fazer nada... Ok... Estou em quarto novamente... O que... Reduz... Viu só? Tô dizendo... O peão é inútil... O peão... É um problema... O peão... É um problema... Tremendo... Que acaba com todos... Ih... Agora eu tô sendo cateado... Suficiente... Ok... Item overpower... Por favor... Oh meu Deus... Porque aquilo demorou tanto tempo... Tanto faz... Invencível... E eu sou atingido... Apesar de estar invencível... O que... Raios... Esse jogo pensa... Tô nem aí o que... Pensa ou não... Grande atalhão... Tô em quinto... Tô em terceiro... Ok... Estou... Em... Segundo... Estou... Vencendo... Oh... Eu pensei que o... Xuxu... Ah... Fosse... Um... Dos... Jaws... Que eu... Tinha arremessado ali... Evidentemente... Isso não é verdade... Sai pra lá... Ah... Sai pra lá... Vai... Plantar... Hortaliças... Em si... Como o seu nome sugere... Tô nem aí que não tem H... Olha o... Tamanho... Disso... Preocupante... Preocupante... Extremamente preocupante... Meu... Qual é com a quantidade... Uh... Com a quantidade de drum and bass na trilha sonora... Especificamente nessas pistas também... O que é algo notável... Da hora que tipo... Todas as músicas são basicamente iguais... De certa maneira... Uh... Ok... Mas... De boa... Vamos... Continuar... Seguindo em frente aqui... Uh... Esse... Esse mapa é confuso... Ele é realmente confuso... Tem um monte de... Tudo... Ali que eu simplesmente não compreendo... Sequer remotamente... Mas... Tá... Tá valendo... Ok... Eu dei uma volta... Agora o resto é... Ok... Pensei que não ia conseguir... Oh... É por isso? Ok... Eu acho que alguns dos alvos que eu estava achando confusos... Eu compreendo melhor agora... Uh... Isso aqui não é legal... Ok... Ok... Aquilo no entanto... Foi super legal... Eu errei um pouquinho... Mas... Esses erros... Não foram problemas reais... Ok... Espera aí... Uh... Não... Ok... Só falta... Você... Yeah... Belo arremesso... Ok... Só falta uma pista agora... Só tenho que terminar em quarto... Isso aqui vai ser moleza... Blizzard Peaks... Ok... Essa... É a fase na qual vocês viram a Blaze... Sacanagem deles terem deixado isso tão longe dentro das copas... Mas... Tanto faz... Uh... Seria legal... Sei lá... Indicar quais fases estariam em quais copas... Pra você poder focar... Uh... Em liberar os personagens que você quer primeiro... Mas... Uh... Tanto faz... Talvez você poderia fazer... Simplesmente do modo offline... Eu não sei... Isso aqui é aberto... E cheio de half pipes demais... Para o meu gosto... Mas isso pode... Potencialmente ser uma vantagem para mim... Ok... Sai pra lá... Obrigado... Uh... Ok... Não era pra eu ter utilizado o drop ali... Ok... Tanto faz... Eu consegui... Seguir em velocidade... Ok... Lá vamos nós com os half pipes... Oh... Eu acho que aquilo é um atalho... Que você pode potencialmente pegar... Sem precisar de itens... Ok... Eu vou substituir aqui... Seguir em linha reta... Ao invés de tentar utilizar half pipes... Uh... Bela gimmick... Uh... Eu não entendi nada... Quem poderia adivinhar... Que aquele... Pilar de gelo... Iria... Agir daquela maneira... E elevar a gente... Eu não... Com certeza... Uh... Aquilo foi estúpido... Mas foi simplesmente... Um... Erro de destreza... Normal... Completamente normal... Uh... Sim... Foi suficientemente sábio... Não sei como pegar aqueles anéis ali a propósito... Não tenho... A menor ideia... Mas... Oh... Peraí... Oh... Ok... Eu não tinha percebido... Oh... Simplesmente fechei... O... Bom... Vectorman... Simplesmente... Foi... Lá pra trás... Heavy Magician... Me ultrapassando... Uh... Que que... Eu ia falar... Boa pergunta... Eu certamente tinha... Algo cheio de propósitos... Ok... Eu tinha feito a coisa correta ali... Ok... Eu tô sendo... Ultra ultrapassado... Oh... Não... Eu acho... Que isso vai ser... Yes... Ok... Exatamente o que eu imaginava... Exatamente o que eu imaginava... Ok... E com isso você ganha... Uma tremenda vantagem... Uma vantagem que eu posso transformar em primeiro lugar... Talvez... Não... Não se eu for embolhado... Não se eu for embolhado... Oh... Literalmente na última curva... Tanto faz... Tanto faz... Eu aceito esse terceiro lugar... Como nunca ninguém aceitou um terceiro lugar... Ok... Ok... Oh... É isso aqui... Vamos ver... Talvez... Talvez eu tenha aprendido agora... Talvez eu tenha aprendido... Talvez eu tenha aprendido... Ok... Será que eu consigo... Ok... Aquilo... Aquilo foi bom... Aquilo foi muito bom... Começou bem... Ah... Eu não quero isso... Eu não quero isso... Ok... Eu não posso cair também... Lembre-se... Você não pode cair... Você não pode cair... Ok... Ah... Eu... Ok... Meu cérebro simplesmente... Não se lembra... De como... Qual é a estratégia para o sucesso aqui... Oh... Peraí... Tubarões... Yes... Ok... Tá... Tá indo bem... Muito melhor do que qualquer um imaginaria... Ok... Agora deixa a esmeralda bater em você... Esmeralda quebrada... Ok... Ok... Agora para alcançar a esmeralda... Ah... Fazer o que? Cair no meio... Nessa mente era simplesmente um pulo cego... Eu não sabia o que fazer ali... Isso foi incrível... Simplesmente... Um... Incrível... Início... Sério? Aquilo não valeu? Tá bom... Isso foi incrível... Eu quase fiz estipo de primeira... Vocês tem noção do absurdo que é isso... O absurdo real... Eu não... Não ter atingido... A esmeralda ali... Isso é bem absurdo... Certamente... Ok... Eu não quero... Nada daquilo... Ok jogo... Me dê... Não isso... Não isso... Não no lugar onde você pode cair tanto... Você... Está... Tendo... Problemas jogo... O tempo inteiro... Mas... Ok... Um arremesso épico... Seria... Oh peraí... Isso aqui é a coisa mais perfeita... Aquilo valeu... Aquilo valeu... Apesar de tudo... E agora... Yes! Vamos lá... O baby a triple? Não... Mas eu consigo... Oh... Errar completamente... Ok... Agora... A coisa... Está... Realmente séria... Como nunca esteve antes... Oh... Banana... Oh... Banana... Banana? Por que isso... Deixa pra... Eu já reclamei o suficiente disso no passado... Ah... Dois tubarões... Está valendo... Está valendo... Está valendo... Um... Dois... Algum atinge... Não... Também não atinge... Começando mal... Começando muito mal... Ok... Talvez eu puder... Ah... Ah... Sonic... Ah... Isso aqui é exatamente o tipo... De jogo... Que faz você falar da mesma maneira que o Chip falaria... Ok... Dois tubarões... Melhor do que nada... Um... Dois... Yes! Tamo dentro... Tamo dentro... Apesar de tudo... Nós estamos dentro... Ok... Um... Dois... E se prepara... Olha... Simplesmente se cancelaram... Por que eu tava devagar? Provavelmente porque eu estava devagar... Ok... Filha da mãe... Um... Dois... Yes! Ok... Agora vai... Simplesmente não caia... Normal... Normal... Completamente normal e justo... Ah... Mel... Como é que será que o período de testes dos estágios especiais foi nesse bendito jogo? Levando em consideração o que a gente está vendo aqui? Como eu errei... Eu retiro o que eu disse... Eu retiro o que eu disse... Obrigado por ter tentado me favorecer ali... Jogame... Eu... Preciso de todos os favores... Ok... Ok... Isso... Isso aqui... Que eu estou... Com... Neste momento... É... Ideal... Hum... Quase ideal... Ok... Dois tubarões... Provavelmente não serve... De maneira alguma... Mas... Eu posso sonhar... Oh... Serviu? Tão serviu que fez a esmeralda ser liberada... E agora eu pauso aqui... E a esmeralda... Vem para mim... Adequadamente... Como deveria... Ok... Era isso que eu queria... Meu... Aqui... É extremamente... Antinatural... O ângulo que você tem... É fácil você simplesmente... Passar direto... E errar... O que... Não é legal de maneira alguma... Mas... Tudo bem... Foi muito melhor... Do que a primeira tentativa... Tão melhor... Que chega... A ser absurdo... Uh... O contraste... Com o início do vídeo... Também é... Tão absurdo... Ok... Liberamos alguma coisa? Música... Música...